Com vocês, e pra vocês, a prata da casa, FANESP! Associação Banda Estudutil de Parafuso, sigla, FANESP. Data de fundação, 15 de março de 95. Endereço, Lua João Ferreira de Brito, número 14. Cairo Parafuso, Camassari, Bahia. Presidente, Lilian Brito. Vice-presidente, regente, Luciano Oliveira. Morro, Arruda Vitória, coreógrafo, Hawane Silva. Instrutor de Linha de Frente, Juan. Instrutor de Percussão, Juan Messias. Número de componentes, linha de frente, 30. Banda, 35. Total, 65. FANESP! Enjulgamento! Olha lá, olha lá, negócio. Olha lá, batidão. Eu vou matar a nossa roupa. E aí, eu matava em qual da roupa era. Olha, bom dia, velho. Eu estou com um monte de negado. E aí, trocágeno agora? Eu estou aviso agora. Se não, eu boto aqui. Eu estou com um barrilhão aqui, ó. É, eu vou, para cima. É, isso, cara, se for assim. Isso, cara. Isso, cara. Tchau, tchau! Caramba! Tchau, tchau, tchau! Não pode ser. E é só por agora? Vamos aqui, já? Já vai precisar de uma mão. Tchau! Vem aqui! Vamos lá. 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 Vamos lá.